A Secretaria de Saúde de Rio Preto está aplicando inseticida residual em imóveis abandonados da cidade. É uma ação para combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A Joyce Cremonese traz informações porque os casos da doença têm crescido. É bastante preocupante, não só aqui na nossa região. Os casos estão explodindo realmente em todo o estado. Então, é o momento de intensificar esse combate, não é, Joyce? É isso mesmo, Sandro. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma lei municipal, tem a autorização para entrar nestes imóveis. Então, como que funciona? Eles chamam mesmo um chaveiro, ele abre ali o portão, abre a porta da casa e os agentes de saúde, então, fazem ali a fiscalização, tapam os ralos. E depois, então, uma equipe faz a aplicação desse inseticida, que ele tem uma duração de pelo menos dois meses e o foco dele são os mosquitos. Então, como que funciona? Eles passam na parede, no chão e o mosquito que pousa, então, nesse local, ele acaba morrendo. E o que a gente verificou durante essa fiscalização hoje pela manhã? Que, além da questão da dengue, muitos imóveis que estão fechados, tem também a questão de entulho que eles acabam deixando ali no quintal. Aí, nesse caso, então, a Secretaria de Serviços Gerais é acionada. Eles comunicam novamente o proprietário do imóvel por diversas vezes. Caso não haja uma resposta, novamente eles vão lá, abrem o imóvel e fazem aí essa limpeza, né? Essa ação, ela tem sido intensificada agora nesses dias, porque a cidade tem registrado, como você disse, um grande número de casos. Até agora, foram confirmados no mês de janeiro, 149 casos de dengue e 241 casos de chikungunya. Pelo menos 996 casos de dengue estão ainda em investigação. E é exatamente isso que chama a atenção. Nós conversamos hoje pela manhã com o virologista da FAMERP, o Maurício Nogueira, que há 20 anos estuda o vírus, né? O vírus da dengue e ele comentou que sim. Provavelmente, ali em final de março, começo de abril, a gente deve viver uma epidemia de dengue, mas também de chikungunya, que tem aumentado e muito o número de casos. Vamos ver a entrevista que nós fizemos com ele. A situação que nós vivemos epidemiológica aponta para o risco de uma epidemia muito grave. No meu entendimento, nós já vivemos uma epidemia de chikungunya, que está ocorrendo no município. O número de casos nos últimos dois meses é maior do que nos últimos cinco anos somados. Então, isso por si só já caracteriza uma epidemia. Nós temos três sorotipos de dengue no município, dengue 1, dengue 2, dengue 3, mostrando um fenômeno que a gente chama de hiperindemicidade, ou seja, a presença de vários vírus da dengue. E isso apresenta um quadro extremamente preocupante para um ano que tem ainda apresentado chuva em grande quantidade e calor. Então, é uma situação de risco ao qual as autoridades e os cidadãos têm que ficar atentos e se preparar. Historicamente, o nosso pico é sempre abril, variando um pouquinho, mês a mais ou mês ou menos, dependendo das frentes frias que interrompem a transmissão. Então, nós temos ainda alguns meses pela frente. E é esse o momento onde o Estado, o Estado aqui, município, Estado e Governo Federal e os cidadãos têm que agir. E têm que agir os dois. O Estado tem que se preparar, preparar as unidades de saúde, treinar os médicos, ter exame, ter material para diagnóstico e tratamento. Com certeza. Atenção você aí que está acompanhando a gente em São José do Rio Preto. E essa mensagem serve aí para toda a nossa região, onde a gente está chegando. Possivelmente, se o seu município não está com muitos casos confirmados de dengue ou chikungunya, pode chegar lá. Então, é o momento de agir. E a gente está tendo o início de ano muito chuvoso, como aqui em São José do Rio Preto. E está do jeito que o mosquitinho gosta. Bastante água, bastante chuva e bastante calor também. Agora, Joyce, o governo de São Paulo criou um centro de operações de emergências e anunciou novas medidas para combate à dengue. É isso mesmo. Foi criado esse centro de emergências, exatamente por conta dessa previsão, dessa possível epidemia. Sandro, então, de pronto, o governo do Estado já liberou pelo menos 200 milhões de reais para os 645 municípios paulistas. Para que eles possam investir, então, em ações. Ações de conscientização, compra de materiais. E está disponibilizando também equipamentos de fumacê. Para que essas ações sejam feitas, exatamente para que, quando essa epidemia chegar, os municípios já tenham feito, pelo menos, alguma ação para evitar que seja uma epidemia que atinja um nível maior ainda. Aqui em São José do Rio Preto, a gente já vive um estado de alerta. Porque, segundo o índice Breton, que mede a quantidade de larvas nas residências, esse índice está em 3%, sendo que o ideal é abaixo de 1%. Então, por isso que todas essas ações são importantes. E a gente não pode só colocar essa conta no poder público, né, Sandro? Já que 80% dos focos de mosquito não são encontrados em áreas públicas, mas sim dentro das residências. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. É, e a gente conhece bastante gente que está aí com problemas, se afastando até das suas atividades por conta da dengue, gente. E é uma doença que pode matar, como a chikungunya também, até mais do que a dengue. Só que ainda não tem tantos casos aí de mortes, né, por chikungunya, mas realmente pode matar. Tem até uma possibilidade maior. Então, o alerta aqui para toda a nossa sociedade, vamos fazer o que é certo, combatendo o mosquito da dengue. Todo mundo já sabe a receita. É só, né, executar realmente. Joyce, muito obrigado pelas suas informações.